Quando cheguei Seu sorriso insistente Mudou minha mente Comecei a pegar Num lugar qualquer, a mesa sentei Me tremei o ambiente, uma luz sozoria Um constante amar, seus lábios deixei Era tanto querer que já não resistia O rio de suor corria seu peito Suas mãos macias calavam minha voz Nossos corações não tinham preceitos Mas tanto desejo transitava entre nós Quando madrugada você acordou-me Novamente beijou-me já era o fim Eu me despedi com desejo saciado No romance embalado que mudou para mim Num lugar qualquer, a mesa sentei Em meio ambiente, uma luz coloria Um constante amar, seus lábios deixei Era tanto querer que já não resistia Um rio de suor corria seu peito Suas mãos macias calavam minha voz Nossos corações não tinham preceitos Mas tanto desejo transitava entre nós Em meio ambiente, uma luz Em meio ambiente, uma luz mais Em meio ambiente, uma luz mais